Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Verô Kramer e esse é o canal do Além da Rua Ateliê. Sejam muito bem-vindos! Pra quem ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. E vamos começar hoje. Eu vim convidar vocês pra tomar um cafezinho comigo enquanto eu faço a apresentação do vídeo. Vocês sabem que eu adoro coisas antigas, eu adoro reaproveitar objetos, reaproveitar materiais. Essa xicrinha aqui, onde eu tô tomando meu café, era da minha avó Zoe, que já faleceu há muito tempo. Esse jogo americano era da minha mãe, é muito, muito, muito antigo. E essa mesa aqui, da qual eu vos falo, juntamente com essas duas cadeiras, é a mesa de uma cliente. Estava na casa dela, já estava um pouco antiga, vocês vão ver no começo do vídeo. E ela pediu pra eu customizar, pra eu fazer uma pintura, uma pátina envelhecida, porque ela está mudando de casa e vai colocar na casa nova. Eu fico muito feliz quando eu recebo pedidos como esse, por quê? Porque a minha cliente não comprou móveis novos, ela resolveu aproveitar o que ela tinha. Como eu também estou aproveitando as coisas que eu tenho, que vieram da minha família. Enfim, eu espero que vocês gostem do que eu vou ensinar hoje, essa pátina envelhecida. Eu adorei fazer. Se você já está gostando desse projeto, já deixa seu like e vem comigo. Bora patinar tudo! Pessoal, eu acabei de receber esses móveis. São duas cadeiras e uma mesa, ficavam em área externa. Estão um pouco desgastados, mas são móveis muito bons. A mesa é super firme. As cadeiras também, elas são de abrir e fechar. Coisa linda! Aí, o que a tia virou, pensou? Vou fazer vídeo para os meus seguidores, para os meus alunos virtuais. Vou mostrar para vocês tudo que eu vou fazer aqui. Vai ser uma pátina envelhecida. Sei que já fiz muitas pátinas aqui, mas é muito legal quando a gente pega móveis com madeiras diferentes. Essa madeira é uma madeira mais nova. Eu comecei a lixar aqui, olha. Dá para ver. Esse escuro, ele foi feito com uma cera. É diferente daqueles móveis escuros que o pigmento é outro. Portanto, nós vamos dar uma lixada nisso, mas não muito. Porque eu vou escurecê-los para dar uma... Como posso dizer? Para deixar isso aqui mais homogêneo para a gente poder fazer a pátina. Não vou fazer direto aqui, porque está muito desgastado. Precisa de um trabalho. Vou lixar tudo com a lixa sem para madeira. E volto para a gente fazer a nossa pátina. Já envelheci as duas cadeiras. E olha que legal. Aqui nós temos uma amostra do trabalho da pátina envelhecida. Minha cliente já aprovou, ela adorou. Já não vejo a hora de fazer em tudo. Aqui nós temos a mesa, que ainda não está envelhecida. Vou envelhecer com vocês. E anotem os materiais aí que a gente vai usar para tudo isso. Então, primeiro, o gel envelhecedor Nogueira. Tintas PVA nas cores verde oliva. Beige antigo. E a tinta PVA metal ouro velho. Maravilhosa. Verniz Acrílico Acetinado. Tudo isso da True Colors Tintas. Aí é um recipiente que eu estou usando gel envelhecedor. Outro, aqui um... Eu uso sempre esses isopores. Estou para fazer a pátina com as tintas. Minha luva, minha companheira aqui, ó. De trabalho, ela é muito boa. E sopa. E uma trincha não muito grande para fazer a pátina. Agora, a gente vai envelhecer essa mesa. E eu vou fazer uma demonstração para vocês fazerem aí em casa. Que é o mesmo jeito que eu já envelheci as cadeiras. Vou colocar minha luva. Um pedaço de estopa. Coloquei já o gel aqui. E a gente vai passar esticando bem. Não é para deixar excesso. Já fiz a pátina bege antigo nas cadeiras. Ficou muito legal. Fui virando, sabe? Para conseguir pegar tudo o que precisava. Deu um super trabalhinho, mas valeu muito a pena. A mesa aqui, já fiz nessa parte aqui. E deixei essa parte para fazer com vocês. Olha só como ela já está com outra cara. Só com gel envelhecedor. Bacana, né? Agora a gente vai fazer a pátina com bege antigo no tampo. A trincha não muito grande, mas também não muito pequena. Que eu mostrei para vocês. O bege antigo aqui. Pessoal, como que é a pátina, vocês lembram já, né? Nós vamos molhar bem as cerdas e tirar todo o excesso. Tem que ficar pouca tinta nas cerdas. Aí nós vamos começar a fazer essa pátina bem de leve. E vamos apertar mais a trincha conforme a tinta for ficando mais escassa. Vamos fazer num sentido. E depois no outro. Lembra disso que eu ensinei para vocês outro dia? E depois nós vamos puxar para o mesmo sentido. Olha que interessante. Tudo verdinho, verde oliva. Agora vamos ver a mesa com pátina bege antigo. Coisa linda que ficou já, hein? Agora a gente vai esverdear essa mesa também. Agora eu acabei de fazer a pátina com ouro velho. Eu tinha usado menos ouro velho, menos dourado. E a minha cliente pediu para eu colocar mais na amostra. Tô achando muito legal que fica parecendo uma coisa meio indiana. Bom, aqui estão elas com ouro velho e aqui está a mesa só com o bege antigo e o verde oliva. Agora a gente vai fazer o ouro velho aqui. Passei o verniz acrílico na cadeira e não passei na mesa. Eu creio que vocês não notam a diferença, certo? Não dá para notar mesmo. O verniz é para proteger o trabalho. Ele é acrílico. É um verniz bem leve, a base d'água. Não é verniz marítimo. Sempre falo isso para vocês. Ele fica como se você tivesse passado uma cera mesmo em pasta. Ou seja, ele não vai alterar o seu trabalho. Não vai alterar a cor, não vai alterar nada. Eu uso verniz acetinado porque realmente ele fica parecendo uma cera. Eu acho mais legal que o verniz fosco e bem mais legal que o verniz brilhante. Agora a gente vai passar aqui na mesa para vocês verem como é simples. E aí Tchau, tchau. Uma delicadeza da mulher brasileira, não é criança.